Gente, hoje é quinta e não vai dar pra gravar aquele vídeo que eu disse mostrando como segurar o cachorro Ah Júlia, é quinta pra você, você gravou aquele vídeo Tá gente, eu gravei aquele vídeo aqui daquele cachorro fofo e aquele que o fantasma tocou perfeito Gente, não era real Ah Júlia, era real sim Gente, eu não fechei a porta do quarto Eu só fiz o barulho da porta Aí eu falei, vai irmão, vai, vai lá derrubar o pezinho Tanto que vocês viram, o que o perfume fez assim, ó Ficou o ciboloceno pra lá pegar e depois ele, pá, caiu É porque minha irmã empurrou Essa foi a revelação do vídeo O fantasma tocou o perfume